E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou! Você pisou num canto e nada, sabe muito bem, mano, que sua ideia é burra, me bate em todo canto do Brasil, colei no teu estado e tu tomou surra. Eu tomei sua, para o seu trio, mas acho que você esqueceu, que quando você chamou pro X1 o Dudu, Cante, você perdeu, quer falar de qualquer lugar do Brasil? Pelo amor, eu to acelerado, eu não tiro o pé do acelerador. Cala a boca o X1, nunca aconteceu agora, mano, pode pá, então presta atenção, porque seu corpo agora já vai tombar. Sinceramente, meu mano, pode patruta que eu atinja agora, pra mim tudo você fala demais, até hoje tá se garantindo com tua história. E o cara que só fala de aldeia, esse aqui é meu papel, se queriam ver uma batalha de nível, se o Prado e o Neo. Mas já que não tem aqui, eu vou convidar, porque eu já expliquei, eu falei para os caras que eu só faço história, porque eu fiz tudo que eu falei. Ei, a batalha é contra mim, mano, você vai tomar um coro, você quer ter relacionamento com o Prado, vai lá e pede ele em namoro. Ei! Caralho, eu to na tua frente, Kant é competente, vai do verso do outro, dá ele em frente. Eu tenho maior consideração por você, e sei que você é meu amigo, Prado, o Kant está muito fraco, por favor, quer batalha comigo? Ah, vai tomar no seu cu, eu imprimo vocês três de vez, não importa se for no S, em São Paulo eu posso fazer todo mês. Ei, vai batalhar com ele, até porque ele não tá pronto pra briga, pelo que eu tô vendo, tem mais um espacinho na tua barriga. Ei, para por isso, eu te falei que ia tomar uma surra, hip-hop pra mim é compromisso. E aí 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 O que é meu povo? A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Vamos lá.